E nós vamos falar com a primeira equipe do Distrito Federal que atendeu essa ocorrência. Estão aqui ao vivo com a gente. Vem pra cá, vem pra cá bater esse papo com a gente. Vem dois aqui pro meu lado. Aqui o aspirante Caio. Tudo bem, irmão? Vem pra cá, sargento. Sargento Gleis. Tá aqui o Tenente Marcos. Soldado Walter. Gente, primeiro, boa tarde pra vocês. Parabéns a vocês. Mas como é que foi o primeiro contato lá de Goiás pra que o Distrito Federal? A ocorrência em si se iniciou pelos grupos de WhatsApp, né? O post, né? Que a menina teria desaparecido. Com o andar do dia, né? Apareceu a mensagem que teria um carro suspeito. Esse carro suspeito teria a placa do Distrito Federal. E com isso a gente deslocou até aquele endereço que tinha de registro pra verificar se esse carro estaria naquela proximidade da residência. E assim a gente logrou o êxito em localizar o carro. E sabe que horas, mais ou menos, quando vocês conseguiram, sabe, ver a placa do carro, pegar o endereço do carro e ir até o endereço? Porque quando chegaram no endereço, ele já estava lá, esse carro? A localização do carro se deu por volta de 22 horas. Entre 22 e 22 e 30. As mensagens, o WhatsApp começou entre as 18 horas. Então, 22 e 30, quando a gente localizou o carro, a gente, como estava trocando informações com a Polícia Militar Distrito de Goiás, né? Solicitamos a possibilidade deles deslocarem para onde a gente teve também localizado o carro, com um dos parentes, porque dentro do carro a gente conseguiu visualizar uma mochila infantil com os detalhes de cor rosa. Com isso, a equipe deslocou a UDF junto com esse parente e esse parente, ao observar a mochila, já imediatamente reconheceu. Com isso, a gente iniciou a diligência indo ao apartamento do rapaz. Uns indagamos, ele pegou e começou a querer se desvencilhar da história. Ele veio ao carro, a gente questionou sobre a mochila. Ele teria dado o nome de uma outra moça, de uma outra menina, só que na mochila tinha os cadernos, e esses cadernos teriam o nome da menina que teria sido sequestrada. E aí, logo em seguida, a gente indagou. Então, se ele teria dado aquele nome, como é que teria sido um outro nome ali. E aí, ele pegou e acabou se entregando, confessando que a menina estaria no apartamento. Em seguida, a gente indagou sobre como ele teria feito, que é aquela imagem, né? Ele relata que teria pego a menina, que teria trazido. A princípio, ele não teria machucado, mas acabou confessando que teria dado algumas medicações para ela acalmar. E com isso, a gente fez o adentramento ao apartamento e localizou a menina naquela situação. Sobre a cama, um pouco desnorteada e com as pernas algemadas, né? Vamos mostrar esses dois vídeos. Primeiro, então, vocês tiveram com esse marginal ali embaixo, ó. Ali embaixo, solta esse vídeo para mim dele, vai. A menina está aí na sua casa. Fazendo o que aí na sua casa? Está lá, está lá. Eu estou comigo, eu não estou... Ah, o que você pegou ela lá onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá. Eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava, eu não sei, eu estava conversando só. Por enquanto, eu só conversei. Para que esse combustível aí? Para que esse gasolina no seu carro aí? Cara, peraí. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Já, já eu vou conversar mais sobre isso. Porque nós temos agora o vídeo da menina contando a história. O vídeo da menina contando a história. Porque, gente, foi um trabalho muito bem feito. Foi um trabalho aí de muita educação, inclusive, dos policiais, sabe? Foi uma conversa tranquila, porque eu sempre falo aqui que Deus não dá asa à cobra, não. Porque se eu fosse polícia, mesmo. Porque se eu fosse polícia, eu não ia ser educado desse jeito. Mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E nessa educação, eles foram conversar com a menina. Olha só, gente. Nós vamos voltar com o caso da menina de 12 anos de idade que foi sequestrada. Ela foi sequestrada lá num bairro Jardim Gá, Lusiana. Trouxeram ela pra cá, na 411 Norte. Ainda há pouco mostramos aí. Os nossos policiais militares aqui. Do terceiro batalhão, conversando com o marginal. Hora que ele fala, não, não fiz nada, não fiz nada. E depois fala, ó, a menina tá lá em cima. Como é que é essa hora, tenente? Ele fala que a menina tá lá em cima. E ele foi com vocês, tranquilo, subiu, abriu a porta do apartamento. Me conta um pouquinho, cliente Caio. Não, não, Fred. O que aconteceu foi o seguinte. Nós solicitamos que ele descesse com a gente pra que ele verificasse o carro dele que tava aberto e realmente estava. A gente sabe que numa situação dessa, qualquer equívoco nosso, a gente pode botar ocorrência, a gente pode perder tudo, né? Então a gente solicitou que ele descesse. Quando ele desceu, o carro dele realmente tava aberto. Tinha uma mochila lá da vítima, né? Inicialmente ele falou que essa mochila seria de uma sobrinha dele. E aí quando nós abrimos a mochila, a gente viu que o nome que ele tinha dito seria o da sobrinha dele, não batia. E aí como o nome não batia e era o nome da menina que estava desaparecida em Goiás. Lembrando que passaram vários encartes aí, logicamente a gente não vai mostrar aqui pra não expor a menina, mas durante a tarde de ontem tinha em vários WhatsApps a foto da menina com o nome da menina. Então nessa vocês já tinham a identificação da menina. Viram que o nome desses encartes lá, dessas fotos, dessas redes sociais, era o que tava no caderno e não o que o vagabundo lá tinha mentido. Exatamente. Nós vimos que era o nome da menina desaparecida e aí a partir desse momento a gente tinha certeza que ele fazia parte do sumiço dela. Na verdade a gente já tinha, a gente já tinha uma, vamos dizer assim, uma boa quantidade de certeza, 80% de certeza, mas naquele momento era certo que ele tinha feito alguma coisa com ela. E aí eu tenho que parabenizar o subtenente Marcos Henrique, que tava lá no momento e ele falou assim, cadê a menina? Cadê a menina? Foi naquela hora que a gente tava ali na frente dele ali. E o que que você fez com ela? Aí ele confessou, ele falou, não, a menina tá lá em cima realmente, eu ainda não fiz nada com ela. E aí nós... Essa frase, eu tinha prestado atenção também. Bem no finalzinho daquela conversa, no finalzinho daquele vídeo ali, ele solta essa frase, eu ainda não fiz nada com ela. Eu ainda não fiz nada com ela. E aí vocês subiram junto com ele? Não, na verdade nós estávamos, a gente, nós estávamos em... Nós éramos um pouco mais aí de 10 policiais, de repente 12 ou 13 policiais. Então, naquele momento que a gente tava ali embaixo, no carro dele, tinha mais uns 4 policiais aguardando pra entrar no imóvel dele, se fosse o caso. Então, no momento que ele falou, realmente, ela tá comigo, nós avisamos pros outros, e o pessoal entrou no apartamento dele e verificou que a menina tava naquela situação que os senhores já viram, com aquela imagem lá, presa pela canela com algemas, toda machucada no braço, e infelizmente ela tinha sido abusada, graças a Deus, pelo exame que... que... o primeiro exame do IML, a gente verificou que não houve conjução carnal. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, espera só um pouquinho que nós vamos ver agora o vídeo dessa menina, quando os policiais chegam lá e batem um papo com ela, é agoniante ver essa menina algemada aí, uma menina tão magrinha, gente que tem filhos aí, me dá uma agonia mais ainda, porque... hoje a mulher tá vulnerável a todo momento, né? Todo momento, não tem mais idade de 2, 3, 4, 12 anos, 15, 20, 30... Vamos ver esse vídeo. Olha aí, algemada a perna da menina. Algemada a perna da menina. A porta de trás estava aberta e tinha uma moça lá. Aí ela pegou, ele pegou e me colocou lá dentro do carro, lá atrás, e a moça pegou um pano e colocou na minha boca. Aí eu tentei me mexer, só que aí eu não consegui ir. Por que esse trem rosto ainda sobrou assim? Porque ele me carregou dentro de uma mala. Cara, tá aí, ó. Eu tava perguntando pra eles aqui onde é que tava o cara. Nessa hora que alguns policiais, como eles falaram, não era só essa equipe, tinha mais uma equipe. Eles estavam lá embaixo com o cara, com o marginal, conversando com ele, e outra equipe tava lá em cima. Quando o tenente aqui falou, ó, ele falou que a criança tá no apartamento. Essa equipe entrou. Quando essa equipe entrou no apartamento e viu a menina, vocês estavam lá embaixo ainda com esse marginal? Estávamos. Isso aí aconteceu paralelamente à conversa com o marginal lá embaixo. Então, enquanto alguns policiais estavam conversando com ela aí, lá embaixo a gente estava conversando com ele. Alguns policiais ficaram lá embaixo, e outros estavam aí conversando com a menina, procurando saber. Logo depois dessas imagens aí, é importante a gente destacar que nós tínhamos uma policial feminina no local que deu um suporte pra ela. Depois ela ficou sozinha com a policial feminina pra que ela pudesse colocar uma roupa, né? E ali ela só tava coberta. Ela só tava com a coberta, realmente. Nesse momento, ela ainda não tinha colocado a calça, né? E aí a policial feminina deu o suporte, elas ficaram sozinhas e a menina pôde se vestir. A gente tirou as algemas dela e ela pôde se vestir. E outra coisa. A gente acabou de ver aqui, inclusive, uma imagem de uma mulher. Uma mulher que tá chegando na segunda delegacia de polícia. Ela é suspeita de praticar esse crime junto com esse marginal. Ali ele chegou a falar que tinha mais alguém com ele? Ele não chegou a falar que tinha alguém com ele. Mas a menina, a vítima, ela era muito esclarecida. Então, apesar de estar grogue e tudo, a gente foi estimulando ela a conversar. E aí logo, 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 ela falou que tinha uma mulher na situação, que foi a mulher que botou um pano no rosto dela e que depois que a mulher botou o pano no rosto dela e puxou ela pra dentro do carro, ela apagou, né? Então, ele mesmo não chegou a comentar logo que tinha alguém junto, né? Ele falou, inclusive, que não queria mais conversar. Quando a gente começou a indagar demais, ele falou, não, eu não quero mais conversar. A menina tá lá em cima, eu ainda não fiz nada com ela e depois ele... Aí os senhores viram a imagem, ele bota a mão no rosto como se estivesse chorando. Dá uma de doido. Dá uma de doido, uma de coitado. E... E, na verdade, ele começa a evitar a falar. Tá, olha só. Nick, vem pra cá, vamos bater esse papo com a gente. Porque tem alguns objetos aí, o presidente tava falando da mochila, inclusive, a mochila rosa. A gente viu ainda há pouco nas demais. Mas tem mais coisa, não tem, Nick? Tem sim, Fred. Olha só, foi encontrada uma mala, né? Dentro do apartamento, com vários objetos ali, todos foram apreendidos. A gente tem uma lista aqui, sabe-se lá, né, Deus, o que ele iria fazer com essa menina ou o que já fez com outras vítimas. Por isso que a gente tem que mostrar muito, bastante aqui, o rosto dele pra que outras vítimas reconheçam e vá até a delegacia. Olha só, Fred. Um vidro de coliforme foi encontrado, um par de algemas, essa aí que a gente viu nas imagens, que chegou a ser usada pra prender essa menina aos pés da cama. Aparelhos de choque, tinha também rolos de fita adesiva, um aparelho celular também foi apreendido, um galão de gasolina, e essa mala de viagem que eu falei pra você, era uma mala grande também, que tinha várias coisas lá, como revistas com conteúdos pornográficos, correntes, cadeados, né, apetrechos voltados aí pra sadomasoquismo, então, pra torturar pessoas, né? Enfim, todos esses objetos foram encontrados também, tiras de tecido e uma balança de precisão. Então, tinha material pornográfico dentro do apartamento, tudo foi apreendido e levado pra delegacia. Agora, o que ele ia fazer, o que ele que já fez usando esses equipamentos, tudo isso que foi encontrado ali dentro do apartamento, sabe-se lá, né, Fred? Cara, pois é, a gente encontrou, a gente tinha até um e-mais de uma caixa, né? Era uma caixa de papelão, tenente, que tava cheia de revistas. Pornografia. Aquelas fitas antigas de videocassete, e tudo que era o tipo de pornografia, revistas. Ele tinha, cara, é bom a gente pedir, inclusive, né, o delegado se já não fez, ver se esse cara nas redes sociais aliciava mais crianças, né, aliciava mais meninas. Eu tô agoniado com o que vem acontecendo no Brasil, com tantos de meninas que vêm sendo aliciadas, não só pela internet, mas aliciadas igual esse vagabundo fez. ainda há pouco apresentei um projeto de lei na Câmara Federal, onde vagabundos, né, que praticarem crimes com crianças e adolescentes, tem que perder qualquer benefício, qualquer benefício, sabe, de progressão de pena. nada de saidão, é de jeito nenhum, de estar indo trabalhar na rua e dormir na cadeia, acabar com isso. Eu já apresentei esse projeto de lei por conta de uns marginais como esse. Eu vi alguns jornais, alguns veículos, falar, não, mas ele é um doente, doente é o escambau, que vai curar a doença dele agora dentro da cadeia, que vai curar a doença dele lá dentro da cadeia. Aquele frasco ali, que muito, inclusive, me deu medo, é aquele frasco de gasolina, porque a gente já viu, inclusive, crianças serem queimadas, né, para acabar com provas aqui. Esse frasco de gasolina estava onde? Esse frasco de gasolina estava na mala do carro. Então, no momento que a gente abriu o carro, tinha aquele cheiro bem forte, né, aquele cheiro bem forte de gasolina, e aí, quando a gente abriu a mala, estava lá esse frasco aí. O frasco ali, ó, está vendo? Esse galão aí do lado esquerdo é um galão de gasolina, e ali no meio, aquele frasco mais escuro, seria o líquido que foi usado aí para entorpecer a menina? A gente acredita que sim, é o cloroforme, né? Então, a gente acredita que tenha sido usado para apagar a menina, né? No momento que a mulher bota o pano no rosto dela, e ela dorme, a gente acredita que tenha sido isso. Outra coisa, a conversa de vocês ali, vocês chegaram a perguntar o que esse cara fazia da vida, se ele tinha alguma profissão, se ele tem alguma profissão? Sim, ele é servidor, é do banco... Qual banco? Do BRB. Então, ele é um servidor da área de TI, e, infelizmente, ele está envolvido com isso daí. Pelo que a gente viu lá, ele entende bastante de informática. A perícia vai dizer depois, a gente acha que é bastante importante que verifiquem lá os computadores dele, os CPUs que ele tem. Pode ser que tenha bastante coisa por lá, pode ser que tenha conteúdo não só de pornografia, como pedofilia também. Cara, pois é, o que não dá para entender, o marginal da área de TI, do Banco Regional de Brasília, deve ganhar bem, sabe? Deve ganhar bem. Cara, 42 anos de idade, jovem ainda, né? 42 anos de idade, toda uma carreira aí pela frente, um jumento desse me pratica esse crime. Me pratica esse crime. Lembrando que o BRB não tem nada a ver, é só a função do cara. É só a função do cara. E nessa hora, ele está caminhando com a menina dentro dessa mala. Ele está caminhando com a menina dentro dessa mala. Ninguém ali na hora conseguiu ver ou suspeitar desse cara de alguma coisa ou se chegar a conversar com o vizinho para saber do comportamento desse marginal? Chegamos, sim. Chegamos a conversar com o vizinho no meio da noite lá, quando nós chegamos. Depois que o vizinho viu o que realmente estava acontecendo, ele disse que, em momento algum, ele suspeitaria que esse homem, né? O Daniel, fosse capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, ele realmente é capaz, foi capaz. A gente não sabe quantas vezes ele fez isso, mas que com ela, graças a Deus, a gente logrou êxito e conseguiu desimpedir um mal maior, né? A gente não sabe exatamente o que ele faria, né? Com um galão de combustível. É importante dizer também que ele chegou a falar para ela que ele ficaria com ela ali por volta de uma semana e depois iria verificar o que ele faria com ela. Mas só Deus sabe o que ele faria. Cara, e o que a gente pede, inclusive, é que alguém reconheça esse cara e diz que o 97. Sabe por quê? O tanto de apetrecho que esse cara tinha ali, eu acho que ele já sabia o que fazia algum tempo. Ele tinha aquelas fitas adesivas, mas era aquela fita adesiva, aquele silver tape, meu irmão, para quebrar isso aí, para cortar isso aí. É o treino mais difícil do mundo. Esse cara tinha duas máquinas de choque. Esse cara tinha um galão de combustível. Esse cara tinha cloroforme, que era aí, que foi, na verdade, usado para dopar a menina, desmaiar a menina. Esse cara tinha uma algema. Será que ele já não fez isso com outras pessoas? Será que ele já não fez isso com outras pessoas? Lembrando que a polícia também vai cruzar dados ali. Sabe? Vai cruzar dados ali e de repente tem ocorrências registradas aí com esses mesmos modos operantes que pode colocar ele para reconhecimento. Que pode colocar ele para reconhecimento. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando colocar na história os parentes dessa criança que reconheceram a mala. mas espera aí que eu vou falar dos parentes já já porque a gente está tentando entender quem é esse sequestrador? Quem é esse marginal? Vamos falar agora uma namorada dele que está sendo atacada nas redes sociais. E eu quero saber qual é o conhecimento dela. Eu não vou citar o nome dela para não expor. sabe quem é essa menina mais do que ela já está exposta, né? Eu vou chamar ela de Maria. Vou chamar ela de Maria. Maria, vem para cá. Boa tarde para você. Eu queria saber qual é a sua relação com esse criminoso. Sua relação com o Daniel. Boa tarde. Olá, boa tarde. A gente tinha uma relação que ele a nossa relação foi assim para ele me ver uma vez na semana e ele sempre me pagava dois mil por mês. E aí a gente meio que mantinha um relacionamento. Só que aí eu já acordei de manhã com a minha mãe me mandando uma mensagem falando que ele estava na televisão. Eu olhei e ele estava na televisão com uma criança e eu não sabia de nada. Eu estava inesperada porque eu estava indo como cúmplice e o negócio que eu nem estava inesperado. Espera só um minutinho, calma aí. Respira um pouquinho. Eu estou vendo que você está desesperada. Eu estou vendo que você está desesperada. Mas nós em Brasília precisamos entender um pouquinho de quem esse cara. De quem esse cara. Você até hoje então mantinha um relacionamento com ele. Ele lhe pagava dois mil por mês para te encontrar uma vez por semana. É isso mesmo? A sua família conhecia ele? A minha mãe conhecia. Ele vinha aqui totalmente educado. Ninguém imaginaria, ninguém imaginaria. Não sei nem se a mãe dele sabe. Porque eu já conheci a mãe dele com uma espécie de família. Com toda a família. Eu só tinha acreditar nisso. Porque era uma pessoa totalmente normal. Todo mundo olhava e falava caramba, Daniel é tão educado, né? E é gentil, uma pessoa gentil. E esse monstro que apareceu agora, eu nem estou chocada. Olha só, eu vou continuar te chamando de Maria para não te expor. Mas eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso entender algumas coisas. Nas redes sociais dele, tem uma menina que ele chama de namorada. Que ele chama de namorada. Essa menina que foi presa também agora, essa menina que foi presa agora, suspeita de cometer esse crime com ele, diz que teria essa mesma relação, que seria uma relação de chugadere. E eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas é um termo usado aí, para os homens que bancam, sabe, as meninas, mas que é uma relação meio que distante. Meio que distante. Eu quero saber se você é a menina que está na rede social ou a menina que está na rede social é essa outra que foi presa. Não, eu sou a da rede social que não tem nada a ver com isso. Eu acordei com isso hoje, com essas notícias hoje. eu sou a namorada que está exposta, entendeu? Entendi. Entendi. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem quantos anos, querida? Eu tenho 22. 22 anos de idade. moço, eu estou estudando para a faculdade, eu não sei. Deixa eu falar um negócio, mas você nunca desconfiou? Você nunca desconfiou que esse cara pudesse cometer um crime? Ele nunca foi agressivo com você? Ou falava de pornografia ou pedofilia com você? Eu quase não via ele. Eu via ele uma vez na semana e olha lá, eu tenho mensagem de eu falando para ele essa semana que a gente estava muito distante. Por que ele estava tão distante? Ele falou para mim que estava levando a mãe dele no hospital. Que estava com a mãe dele no hospital. Qual foi a última vez que você trocou mensagem com ele ou encontrou? Ontem. Eu mandei um print para a mulher perguntando. A última vez que eu mandei mensagem para ele foi que horas assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. No meu sabe, não fazia nada. gente, nós estamos batendo um papo agora com uma namorada do criminoso. Uma namorada do criminoso que está sendo atacada nas redes sociais e ela está aqui esclarecendo que ela não tem nada a ver com essa história. Tanto é que na segunda delegacia de polícia agora, delegacia aqui da Asa Norte, tem uma outra mulher que está sendo ouvida. Essa outra mulher, ela chega a afirmar que é uma namorada também do Daniel Bittar, mas que é uma namorada entre aspas, que na verdade ele é um chugadere, é um cara que banca ela, é um cara que banca a mulher também que está aí na delegacia agora, na delegacia agora. Você acredita que ele pode ter trocado ideia com você, Maria, e com essa menina em poder dele? Com certeza. Uma vez eu cheguei, eu não ligava muito para que ele saia, eu nem perguntava o momento, porque a gente não tinha um relacionamento normal, não era um relacionamento amoroso da minha parte, eu não tinha um relacionamento amoroso, e uma vez eu vi um filho no carro dele, e aí eu perguntei, e esse filho daqui? Aí ele inventou tantas coisas que não era de, que não sabia, não sei o que, e eu falei, tá bom. Então, esse cara, eu estou recebendo aqui do subtenente uma informação, de que essa menina lá em Goiás foi sequestrada às 12 horas, meia-dia e pouco, meia-dia e meio, meia-dia e quarenta, e aí ele chegou no apartamento por volta de duas e pouco. Se ele conversou com você depois, durante essa tarde, né, porque os policiais chegaram até ele às 22 horas, entre duas horas da tarde e 22 horas, ontem, vocês então trocaram ideia, trocaram ali mensagens no WhatsApp e ele não chegou a falar nada pra você? Não, eu tenho print, olha, olha aqui, eu falei, boa tarde, aí ele falou, boa tarde, aí eu perguntei, você consegue mandar seu minuto pra mim? Ele falou assim, agora não, talvez dia 30, aí eu falei, tudo bem, aí eu perguntei, como é que você está? Aí ele falou, tranquilo, nada demais, e acabou, era 3h56, esse horário, e aí a gente não trocou mais mensagens, ele não mandou mais mensagens, como ele mandou boa noite, que horas que foi isso, que horas que tem marcado aí no seu WhatsApp isso? Que horas que tem marcado no seu WhatsApp essa troca de mensagens? Deixa eu ver, 3h56, foi a última mensagem que ele mandou. 3h56, E aí, como é que te acharam hoje? Te acharam pela rede social dele, por marcações que tinham do seu nome nas redes sociais dele, e aí começaram... Exatamente. Começaram hoje aí a te detonar, achando que era você que estava no crime com ele? Sim, eu acordei hoje de manhã com minha mãe com a reportagem, depois de algum tempo, começaram a me mandar mensagem falando que era eu que estava com ele, e eu, gente, tentando me explicar pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou com ninguém, eu não, nem sabia disso, eu estou sabendo disso também agora. E a sua mãe, qual é a relação da sua mãe com ele? Sua mãe conhecia, achava que era um cara gente boa, achava que era um cara trabalhador, o que nas redes sociais? O que acontece ali nas redes sociais? Ele nas redes sociais, ele diz que é contra a pedofilia, que ele não aguenta isso, ele inclusive nas redes sociais, ele diz que é um escritor, que é aí um escritor, que sua mãe, o que vocês achavam desse cara? Vocês achavam que esse cara era um sedutor, era um cara certo? Não, ele não aparentava nada disso, eu estou falando, foi um susto quando eu vi a foto dele hoje, a minha mãe quando viu, foi um susto, ninguém aparentava nada, ele não aparentava nada, nada disso, era super educado, e nunca vi ele me, olhando pra ninguém, nem nada, eu nem imaginava que ele era esse monstro, esse nojento que eu estou vendo agora. Cara, outra coisa, a Nicole acabou de me trazer uma informação, e eu quero saber se você consegue me confirmar, a Nicole me trouxe uma informação aqui, que ele teria uma filha, você confirma isso? Ele já tinha te falado disso? Não, é sobrinha dele, não é filha. Ah, é sobrinha dele então, não é filha? Você sabe a idade, mais ou menos? Eu fiz um aniversário dela já, com a família toda ali. Ah, você foi em aniversário então com ele? Já, já foi no aniversário da sobrinha mesmo, com toda a família. Ele, ele costumava então, essa relação que você tinha com ele, de encontrar ele uma vez na semana, você fazia isso na frente da sua mãe também, ele chegava a conversar com sua mãe? Não, na verdade, a minha mãe ficava com receio, né, então a minha mãe só, quando ele vinha de carro, a minha mãe vinha e me levava, a gente ia num restaurante, ia comer alguma coisa, e eu voltava pra casa. Outra coisa, é, não precisa me dar o seu endereço, por favor, te peço isso. Mas você mora aqui no, no plano piloto? Não. Tá aí, cara. Esse cara, você sabia que ele trabalhava no BRB? Eu sabia, eu sabia que ele trabalhava no BRB sim. Então, essa, essa, chegaram a, hoje de manhã a duvidar, se era ou não era, no BRB, então, é comprovado que ele trabalhava no BRB? Sim, sim, ele trabalhava no BRB sim. Lembrando aí, cara, que o banco não tem nada a ver com um psicopata desse, nada a ver, não tem, de jeito nenhum, sabe, alguma coisa a ver com, com esse marginal. Eu queria, inclusive, avisar que essa menina que tá conversando com a gente, é uma namorada, um entre aspas, uma namorada, porque ela afirma pra gente, eu queria até que você me afirmasse, que você falou isso no começo da nossa conversa, da nossa conversa, você afirma pra, pra, pra gente aqui, que o seu relacionamento com ele, era um relacionamento aberto, aberto, era um relacionamento de chugadere, que ele te dava dois mil reais, pra encontrar com você uma vez por semana, é isso? Sim, era um relacionamento aberto, que ele envia uma vez por semana pra gente sair, pra comer alguma coisa. Pronto, então é mais uma, que fala aí, essa diz que não tem nada, a gente tá mostrando aqui pra vocês, que ela não tem nada a ver, então te agradeço, viu, querida, te agradeço aí, eu tenho certeza que a polícia vai, vai te chamar, até pra esclarecer alguns fatos, faça isso, tá, se você puder fazer o mais rápido possível, até porque se a gente esclarecer esses fatos, o mais rápido possível, o mais rápido ele vai, ficar aí atrás das grades, tá bom? Um abraço grande pra você, entre aspas, Maria, obrigado por você bater esse papo com a gente, gente, pelo amor de Deus, então, a menina que aparece nas redes sociais dele, é você, não é isso? Sim, mas eu não tô acordada, eu não fiz nada, moça, pelo amor de Deus, explica isso. É isso que eu quero falar agora, então, gente, é isso que eu quero esclarecer agora, ela não tem nada a ver com o caso, até porque, a outra mulher que é suspeita de estar com ele, no sequestro, está presa, ela está presa, a mulher que está aí suspeita de participar do crime, está presa, então, essa menina que aparece nas redes sociais dele aí, é essa que está conversando comigo, que não tem nada a ver com o caso, Maria, eu não sei como é que foi o resto da conversa de vocês, ele depois chegou a aparecer um cara centrado ali, pelo menos enganava ser um cara centrado? eu acredito que ele seja uma pessoa normal, que tenha esse distúrbio com pornografia, pedofilia, não sei se a gente pode chamar ele de louco, a gente... mas ele pensava, ele pensava realmente no que ele respondia, ele respondia de maneira pensada e tudo, ele não parece ser aquele cara totalmente maluco, então ele sabia muito bem o que responder, sabia o que estava fazendo, tanto que ele, no momento que ele viu que ia se prejudicar, ele achou melhor não fazer mais nenhum tipo de comentário, só na presença do advogado dele, então, é esse o tipo do cara que a gente estava... ele é realmente um homem muito inteligente, ele é um servidor, a área de TI, inclusive... a área da tecnologia da informação, ele não é uma pessoa qualquer. Outra coisa, nessa ocorrência toda aqui, vocês também podem ficar à vontade de falar com a gente, nessa ocorrência toda, o que mais chamou a atenção? Vocês são policiais, vocês estão na rua aí, quase que diariamente, mexendo com o bandido, com a bandidagem, já deve ter visto aí, muito mais coisa que eu, mas nessa situação toda, o que mais chamou a atenção, tenente? No meu caso, eu acredito que, no meio da Asa Norte, apesar do crime não ter começado aqui, mas a gente ter uma menor de idade, presa, essa cena, para mim, é a pior. Ela é presa, com as algemas na perna. Talvez pelas imagens, a gente não consiga entender, mas ela é uma menina bem franzina mesmo, bem magrinha, ela coube dentro de uma mala, então, uma menina de 12 anos, nessa situação aí, para mim, foi a pior imagem. Sub, para você, qual foi o pior momento aí, dessa ocorrência toda? Acredito que tenha sido o momento, realmente, que ele pegou, e vinha dizer que, não sabia ainda, o que ia fazer com ela, quando acabasse ali, porque ele relatou que estaria, teria uma semana de folga, depois de aproveitar dela, como ele mencionou, para a própria menina, e ia decidir o destino dela ao final da semana. Então, com aqueles apetrechos que a gente verificou dentro do apartamento, e com aquele galão de gasolina dentro do carro, a gente ficou realmente temerário, qual poderia ser o fim da menina. Acho que é a maior parte, como seria, se a gente, com esse intercâmbio de informações da Polícia Militar do Goiás com o DF, aonde iria terminar essa situação? Porque a entrada, já foi daquela forma, dentro de uma mala. Então, a saída, poderia ter sido uma situação bem pior. Eu juntei já várias histórias aqui na minha cabeça, de tanto que eu, eu já cobri reportagens policiais, eu me lembro, vejo o galão de combustível, me lembro do caso Elisamar, onde três crianças foram queimadas dentro do carro. Eu vejo uma mala dessa, eu me lembro daquele empresário que foi literalmente cortado pela mulher e colocado dentro de malas e retirado de dentro do apartamento. Tudo isso poderia ter acontecido aqui. Tudo isso poderia ter acontecido. A gente tem a gasolina, a gente tem a mala, esse cara estava dentro de uma casa, numa casa que ele mora, que provavelmente tem faca, tem faca, né? Essa é a mala, inclusive, que foi usada, vocês veem ele bater a mala aí, ó. Vocês veem ele bater a mala ali na escada e subir, inclusive. Volta, estava lá que vocês estão com o microfone? Vocês estão com o microfone não, né? Você está com o microfone ali? Sargento, você está com o microfone? Sargento, uma parte aí também é da menina, é a parte de onde ele fala que não sabia o que fazer. Qual a parte ali que te chamou a atenção nessa ocorrência? buscou o microfone. A parte que realmente me chamou muita atenção foi na hora do adentramento, que nós nos reparamos com aquela situação, que ela se encontrava na cama e ela olhou para a gente e falou, vocês vieram me salvar? Ah, então você, você, desculpe, Sargento, você é um dos caras que estava lá em cima, lá no apartamento? Isso. Aí a outra equipe estava embaixo conversando com ele e nós estávamos em cima aguardando o pronto para adentrar. Aí quando vocês entraram, como é que foi? Entramos, fizemos a varredura pelo imóvel e no último quarto a gente conseguiu deparar com ela lá na cama, nessa situação algemada, semi-nua e a primeira frase que ela, quando viu os policiais fardados, foi que ela falou isso, ela falou, vocês vieram me salvar? Caraca. Aí eu falei, sim, nós íamos te salvar. E imagina uma situação dessa, imagina uma situação, deixa eu conversar com o Walter, que eu acho que o Walter está sem microfone. Está sem microfone? Walter, nessa história, o que te chamou a atenção? Você estava lá na parte de baixo, você estava lá na parte de cima, me conta aí. Boa tarde, irmão. Boa tarde, estava na parte de cima, só complementando o que o Sargento havia mencionado, uma das portas do quarto estava trancada, então a gente tinha esse desespero, de ter encontrado a gasolina, a faca, todo o processo preparatório dele e ter deparado com a porta trancada. Então a gente teve esse desespero de ter encontrado o pior ali em um dos quartos. Porque não sabia se essa menina, o que você vê diz, é porque ela poderia estar morta, na verdade. Certamente. Aí, depois, no último quarto que encontramos ela e ela falou que foi a salvação. Foi a salvação dela, vocês terem encontrado ela ali. minha produção acaba de, eu não sei se os policiais aqui sabem disso, mas a minha produção acabou de falar no meu ponto aqui, nós buscamos ali no portal da transparência, esse marginal, esse vagabundo, o cara me ganhava 16 mil reais por mês. 16 mil reais por mês. É como o Tenente estava falando aqui, de doido ele não tem nada, de doido ele não tem nada. Alguns sites aí, alguns jornais colocaram, pô, o cara é doido, é doido, é escambal. Ah, o cara é esquizofrênico, é esquizofrênico, é escambal. Esse cara, ele é um pedófilo, esse cara é um estuprador. Para algum de vocês, Tenente, ele chegou a falar dessa parte de ter molestado a menina, porque a informação que a gente tem é que ele teria feito ela pegar nas partes índimas dele, feito um vídeo, ela chegou a falar alguma coisa para vocês, ou onde vocês, Walter e Sargento, também puder falar comigo, ele falou o que, Sargento? Tenente, desculpe, a habilitação. Ela, na verdade, ele não deu essa informação. Ele, naquele momento, ele falou, não, eu ainda não fiz nada com ela, e quando a gente continuou conversando com ele, ele falou que ia preferir não comentar mais, mas ela falou. Ela falou que ele ia fazendo vídeos, ele obrigatoriamente, ele falava, ele obrigava ela a tocar nele, nas partes dele, fazia filmagens, ameaçava ela, ela não podia parar enquanto ele estava fazendo a filmagem para não ser punida, né? E ele, segundo ela, ela, depois que ele, assim que ele terminava as filmagens, ele mandava essas filmagens para uma mulher. Foi o que ela comentou lá. que ele estava mandando, fazia o vídeo e mandava. Isso, que ele tinha que fazer, ela tinha que fazer o que ele mandava para que ela não fosse prejudicada, e aí ele filmava isso, encaminhava as imagens. Vocês chegaram a pegar esses vídeos, vocês chegaram a ver esses vídeos lá que foram feitos pelo celular dele? A gente acredita que ele tenha apagado esses vídeos no momento que a gente chegou a primeira vez na porta dele, porque ele pediu um tempo para botar uma roupa. Foi isso? Então ele pediu um tempo para botar uma roupa e entrou dentro do apartamento. A gente acredita que tenha sido nesse tempo. Quando ele veio nos receber no primeiro momento, ele abriu pouco a porta, mas deu para visualizar que ele estava fazendo uso apenas de cueca. Sim. Aí a gente indagou, ele pediu para colocar uma roupa, saiu, só que demorou um certo tempo para voltar. Então a gente teve acesso ao celular dele que foi apresentado à delegacia e a gente acredita que foi algum momento que ele tenha desmancilhado de algumas provas, de alguma situação ou até tenha ido ao quarto novamente e aplicado mais uma dose do cloroform porque ela se manteve calada. Toda vez a gente batendo na porta, gritando, chamando por ele e ela se manteve calada o tempo todo. Então nesse primeiro intervalo a gente acredita como retardou bastante que ele tenha ido ao quarto, aplicado mais uma dose dela de cloroform voltado para falar com a gente e ali ele se sentiu confiante em descer e ir ao carro. Ela está dopada, vou conseguir dubridiar os policiais e retorno. A gente acredita que assim foi dessa forma. Só que quando ele foi indagado embaixo sobre a situação da mochila, sobre a contradição do nome que haveria na mochila, ele acabou se entregando e assim a equipe fez o adentramento. Gente, eu quero explicar algumas partes aqui, peço para o tenente que é um policial e de repente conhece mais do que eu nessa situação porque eu falo como jornalista mas você como polícia vai saber mais que eu sobre isso. primeiro eu achei um absurdo alguns comentários em redes sociais falar que só achou a menina porque era parente de um polícia. Pô, cara, vocês torcem por quem? Vocês torcem por quem? Vocês torcem para os bandidos? É inadmissível ler um negócio daquele para mim e ficar aí voltado. Num outro comentário eu vi lá uma senhora perguntar por que que eles entraram na casa? Eles tinham mandado? Vocês deviam entender um pouquinho mais para estar falando uma atrocidade dessa. Uma atrocidade dessa. Tenente, em situação de flagrante vocês podem adentrar em qualquer lugar, não é isso? É isso. Em situação de flagrante a polícia militar pode adentrar. Mas ainda assim a gente tomou todo o cuidado porque a gente sabe que é minoria mas a gente sabe que esse tipo de comentário não ajuda. A dificuldade que a gente tem para fazer a segurança da população do Distrito Federal é enorme. A gente sabia que se a gente tomasse alguma decisão equivocada tudo poderia ir por água abaixo. Então assim, o que a gente mais quer é fazer a segurança da polícia da população. A polícia militar do Distrito Federal hoje está satisfeita porque a gente conseguiu impedir um mal maior. E a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim mas infelizmente isso acontece às vezes. E nós tomamos todo o cuidado que poderíamos tomar. Inclusive fomos muito educados com esse monstro aí. Fomos muito educados. Já até destaquei isso que se eu sou polícia eu tinha comido esse cara no pau. Pois é, fomos muito educados e levamos ele lá embaixo pedimos para que ele abrisse o carro dele que ele pegasse a mochila que estava lá dentro perguntamos de quem era a mochila então em todo momento ninguém nem encostar a mão nele encostou porque a gente sabe que não pode tem que tomar um grande cuidado mesmo tendo mesmo tendo quase certeza que ele tinha envolvimento até aquele momento a gente não tinha aquela certeza plena mas a gente tinha quase certeza que ele estava envolvido a gente achou a mochila dentro do carro dele nós vimos o carro dele era só olhar e a mochila estava lá a gente tinha informação a gente chegou a tirar a foto daquela mochila a gente já tinha informação pelos parentes que aquela mochila era dela então mesmo assim nós tomamos todos os cuidados só entramos no apartamento quando ele falou realmente ela está lá dentro né então assim é graças a Deus nós conseguimos impedir um crime maior e fazer o que a gente o que a gente acorda todo dia para fazer que é fazer o melhor pela população do Distrito Federal não só pelo Distrito Federal nesse caso aí também pelo entorno né e mais uma vez eu quero agradecer também a Polícia Militar do Estado de Goiás que estava com a gente o tempo todo e a gente pôde vencer né isso aí foi uma vitória acho que para a Polícia Militar do Distrito Federal para a Polícia Militar do Estado de Goiás para a Polícia Civil do Distrito Federal e do Estado de Goiás também boa não cara vocês mandaram muito bem eu fiquei muito feliz hoje pela manhã eu gosto desse entrosamento sabe de Goiás IDF da Polícia Militar de lá com a Polícia Militar de cá de alguns anos inclusive eu estou nessa há vários nessa desde criança por conta do meu pai onde tinha sabe não polícia daqui não ajuda dali que não ajuda o outro que a Militar não ajuda civil que a Militar de lá não ajuda de cá hoje acabou isso por terra e graças a Deus só quem ganha é a população é a população então vocês estão de parabéns que a tem